Eu vou pra praia pra poder curtir Dançar a noite inteira e beijar até cair Eu vou pra praia pra poder curtir Dançar a noite inteira e zoar até cair Chegou segunda-feira, eu vou trabalhar Feliz, contente por me amar Quando você se ama, você é feliz Passa o dia, eita, que eu nem vi E vem a terça-feira, eu só tô no pique Sobre responsas que tenho que arcar Mas tô tranquila, a carta já chegou E os meus planos eu vou começar Quinta-feira é dia de comemorar Sexta-feira eu não sei se vão pra Santos Não sei se vão pro Guarujá Sexta-feira é dia de comemorar Chegou segunda-feira, eu vou trabalhar Feliz, feliz, contente por me amar Quando você se ama, passa o dia, eita, que eu nem vi E vem a terça-feira, eu só tô no pique Sobre responsas que tenho que arcar Mas tô tranquila, a carta já chegou E os meus planos eu vou começar Quinta-feira é dia de comemorar Sexta-feira eu não sei se vão pra Santos Sexta-feira eu não sei se vão pro Guarujá Sexta-feira é dia de comemorar Sexta-feira eu não sei se vai pro Marcos